Fica à vontade, beleza? Pode começar meu amigo? Pode começar. Pode começar mesmo? Começa, parado. Ai, ai, amigos! Vai começando mais um Batucando com o Mate hoje, super, hiper, mega especial. Estou recebendo aqui na minha house o Rafael, ele foi o ganhador do sorteio do prato das aulas de outubro. E como ele mora aqui em SP, né, que é onde eu moro, na verdade ele mora quase em outro país, né, amigo? Lá de Guaianazes. Meu Deus, zona lost. Aí a gente marcou e ele veio aqui retirar pessoalmente, almoçamos, né, Vanão? O bife tava bom, Vasco? Top, hein? Tava bom mesmo? Arrozinho, feijãozinho. Serve de cozinha de primeira, né? Ai, eu creio, Jesus. Eu vou casar, hein, Vanão? Vou casar, hein? E aí hoje ele veio aqui, a gente vai gravar um vídeo bem bacana pra vocês aí. Ele vai fazer um som de cheque do prato também, vai tocar um pouquinho pra gente ouvir. Vai dar uma palalabaz, ei! Aleluia! Glória! Então é isso aí. Amigo, Rafael, de agora em diante o Batucando com o Mate é seu. Dê lugar aí, deixa Deus te usar. Você pode falar o que você quiser, tá, amigo? Tamo junto. Tá ótimo. Salve, salve, rapaziada. Paz do Senhor. Bom, meu nome é Rafael. Fui o privilegiado no mês de outubro de ganhar esse prato top. E quero deixar aqui uma palavra do Senhor pra o coração de todos, né? Que se encontra em Colossenses, capítulo de número 3, versos 23 e 24, que diz assim. E tudo quando fizeres, faze-o de todo o coração, como ao Senhor, e não a homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servisse. Meu Deus! Essa palavra, quando eu ouvi pela primeira vez, me chamou muita atenção sobre tudo o que a gente faz. Nós temos que fazer como se fosse pro Senhor. Porque o Senhor, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe aquilo que nós precisamos, sabe aquilo que nós necessitamos. Porque às vezes a gente pensa, ah, eu vou trabalhar, vou trabalhar aí naquele emprego, vou fazer de qualquer jeito. Sendo que as pessoas nos observam, se você é cristão, o Senhor te observa, as pessoas te observam, qual é o seu comportamento, como você faz. E pro Senhor, nós temos que fazer o melhor, não é correto? E no ministério é da mesma coisa, da mesma proporção. Porque no ministério a gente tem que estar o nosso melhor. Porque nós estamos fazendo algo pelo Senhor, por aquele que morreu por mim, aquele que morreu por você. Então nós temos que deixar o nosso melhor, o nosso melhor louvor, o nosso melhor cântico, a nossa melhor palavra, a obra missionária. Tudo tem que ser feito da melhor forma. Eu não sou um pregador, né, como muitos aí, o Mate, o pregador da palavra. Mas o que eu tenho pra dizer pra vocês, dessa palavra aqui, faça o melhor. Amém. Faça o melhor. Faça o seu melhor tocando, pregando, cantando. Aquilo que o Senhor te escolheu, faça o melhor. Porque é pra Ele. Porque Ele é dono de todo o ouro, toda a prata. Então você tem que entregar o seu melhor. Porque Ele conhece você, Ele sabe o que você precisa. E é o que eu tenho pra dizer pra vocês. Faça o melhor, porque o galardão vocês vão receber do Senhor. Amém? E eu vou testar então, né, o prato, né? Que forte, hein, Vasco? Que palavra de Deus essa daí, hein? Lerestes. Bom, esse prato aqui é... Paper Team? É isso? Paper Team Crash de 20. É isso? É isso. É isso aí. É isso? É isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí Só uma observação, só para edificar a fé de vocês, eu faço aula com o Mate faz um tempo, desde o começo, né Mate? Faz um tempo, o cara está comigo desde agosto do ano passado, logo quando eu iniciei as aulas, o Rafael está com a gente, glória a Deus por isso, mate. E o Mate tem sido uma vez... Você toca há quanto tempo, amigo? Dois anos. Dois anos, cara, dois anos. Toca, estou aprendendo, estou tentando. Todos nós, todos nós. Todos nós, pode subir ele que ele já saiu, pode subir ele, pode, pode. E assim, meu Deus. Eu nunca imaginei que eu receberia isso do Senhor, né? Porque isso vem de Deus. O Mate, ele é uma pessoa que tem sido uma benção na minha vida. Glória a Deus. Eu falei para ele que, como eu acompanhei desde o começo, tenho muita dificuldade, estou aprendendo ainda. Mas sobre o prato, eu queria explicar para vocês que, quando eu comecei a fazer as aulas, acho que ele não sorteava ainda, né? Não, não. Não fazia as aulas. Logo quando eu comecei, não. É. E eu sempre via as pessoas sendo presenteadas por isso, e eu sempre pensei. Pensei, será que eu vou conseguir algum dia? E quando eu comprava, eu fazia o depósito, não era para ganhar o equipamento, o prato. Era para as aulas. Era de 15 reais só. 15 reais. E quantos cupons, quantos depósitos que eu fiz de 15 reais? Apenas um. Verdade. E o Senhor me presenteou com 100 vezes mais. Verdade. Glória a Deus, mano. Porque isso é promessa de Deus. Glória a Deus. Eu creio que desse prato eu possa abençoar outra pessoa, aí eu serei abençoado. Amém. Isso aí. E todos nós seremos abençoados. Esse é o princípio, Rafael. Mas se você tem o seu coração no Senhor, o Senhor tem mil vezes mais para você. Isso é verdade. Esse prato aqui, para uns pode ser poucos. Para muitos pode ser quase nada. Mas para mim tem algo muito importante, que eu vejo a mão de Deus aqui. Amém, mano. Glória a Deus. Glória a Deus. Então eu só tenho a agradecer a todos, ao mate, principalmente pelas aulas, por se propor, né? Estar dando essas aulas para a gente, estar nos ajudando, porque eu creio que muitos serão abençoados através das aulas do mate, né? Amém, mano. E eu sou prova disso. Eu sou prova disso. Glória a Deus. E eu quero agradecer a todos, agradecer ao mate pela oportunidade. Desculpa pelos erros que eu estou aprendendo ainda, galera. Estou aprendendo. Calma, calma, calma. Estou aprendendo. Eu vou chegar lá um dia. Amém. Vamos chegar lá. Mas eu quero agradecer a Deus por isso, por esse presente, que foi a promessa do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. É isso aí. Estamos juntos, rapaziada. Muito obrigado. Um beijo, Rafael. Rapaziada, é isso aí. Deus abençoe todos vocês. Estamos juntos. O Rafael hoje vai embora. Pratão. E com um par de baqueta também, né, amigo? Mas o par está ali, ó. Não, não, não. Está lá escondido. Fica tranquilo. Fica tranquilo. E é isso aí, então, rapaziada. Um beijo para vocês. Um abraço. Estamos juntos. Glória a Deus pela palavra. E aí, vamos fazer o nosso melhor para Deus. E para qualquer outra pessoa também. Deus abençoe, galera. Estamos juntos. Tudo bem?